E então, na minha cama, eu não estou a acreditar nisto, um martelo à grande na minha cama. Foda-se. E um martelo à pesado na minha cama e quando vais... Oh, Cláudio, eu estou a matar na minha cama, que eu que sou eu não... Então era para isto, na minha cama, que trabalhos é isto? E eu que sou eu, não trabalho aí e vocês estão a matar aí na minha cama. E aí eu não estou a acreditar nisto, acordaste e estás em volta. Ai, meu Deus. Olha, vamos trocar os lençóis deste lado para aí, por favor. Oh mãe, não acordaste? Acordei-te? Ei, olha, na minha cama, por favor. Ao menos faziam isto na vossa cama, meu. Oh mãe, não acordaste? Eu acordei-te? Como é que eu te acordei se tu estás em volta? Ei, olha, eu não estou a acreditar nisto. Olha, oh Cláudio, por favor, meu Deus. Oh, Cláudio. Então eu estou a matar na minha cama. Oh, oh Cláudio, tens só a estar, caralho. Sai daqui, tá? Foda-se na minha cama, meu. Foda-se. Estão-me a passar. Olha, só expresso uma coisa. Só expresso uma coisa. Depois troquem os lençóis. Troquem os lençóis depois. Estou ali para mim, mano? Cláudio. Cláudio. Estava a dormir, mano. Acordaste? Na minha cama isso não se faz. Na minha cama não se faz. Cláudio. Estava a dormir. Ah, eu sei.